Oi gente, tudo bem? Mais uma edição da nossa web tv, a Bem de Luar, a informação num clique só e hoje nós temos o quadro Cases de Sucesso que é aquele quadro que geralmente conta uma história interessante, que ficou na memória de um profissional e que vale a pena a gente tomar isso como experiência para o futuro, não é? Eu recebo hoje o nosso querido Gustavo Brito, proprietário da Brito & Cash, uma empresa de inspeção formada por profissionais altamente capacitados que vêm conversar com a gente, vêm contar um pouquinho da história dele Mas antes, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu Ative aí o sininho para você escutar as notificações, saber o que você vai ver no nosso programa Deixa seu comentário, procura a Bende aí nas nossas redes sociais, a Bende Oficial, tá bom? Agora sim, vamos conversar com o nosso querido Gustavo Brito, que deu a honra de vir no nosso estúdio hoje Obrigada Gustavo em primeiro lugar por ter vindo E primeiro, se apresenta um pouquinho aí pra gente, conta pra nós quem é Gustavo Brito da Brito & Cash Bom Alexandre, primeiro eu que agradeço pelo convite, ter a oportunidade de passar para o mercado de uma forma geral Quem é o Gustavo Brito, quem é a Brito & Cash, empresa hoje, empresa do Grupo Primer É uma grande satisfação estar aqui presente Empresa do Grupo Primer, olha só, a Primer & Cash, ela começou sozinha Hoje ela já tá aí num conglomerado de empresas que é o Grupo Primer, né Gustavo? É uma empresa de prestadores de serviços industriais que recentemente adquiriu a Polyend É a primeira adquirida na parte de inspeção, ela tá entrando com muita força nesse mercado Nós fomos o segundo, enfim, ainda existem outras empresas que o Grupo quer adquirir Pra ampliar a sua área de atuação no segmento de inspeção E Gustavo, você nessa área de inspeção, você era, antes de você ser dono de uma empresa Ser hoje um empresário de sucesso, você foi um profissional simplesmente, né? Você começou na área de antes, conta um pouquinho pra gente, quem é Gustavo? Bom, profissional de sucesso, vou deixar pra você Bom, é, o Gustavo ainda é, né? É assim que eu me apresento Nos nossos contratos, com nossos colaboradores Eu ainda sou um profissional de inspeção, ainda faço inspeção Dividindo ali com a gestão da empresa Mas sou profissional há mais de 18 anos Na verdade comecei bem novo, com 18 anos de idade Nível 3, hoje, né? Hoje nível 3, com 25 anos consegui a certificação nível 3 Em ultrassom, depois fez de Array e Toft pelo Instituto Britânico E profissional nível 3, aqui pela BEND Fez de Array e Toft, ensaio visual Aí tinha partícula magnética também, que aí já não me recertifiquei Não façam isso É o mesmo, né? Exatamente, muitos profissionais, devido à crise, acabam deixando de lado a certificação Mas agora o mercado tá voltando a aquecer É muito importante manter as certificações em dia E você falou a palavra-chave, né? Aquecer, o mercado tá voltando a aquecer Ainda bem, né? Acho que depois desse período de pandemia aí Como é que tá o mercado? Como é que a Brito e Cash sobreviveu nesse período aí de inspeção? Bom, a gente acabou caminhando para um... Para um mercado um pouco diferente do que outros profissionais de inspeção Que abriram empresa de inspeção estavam seguindo A gente foi para um mercado de manutenção Então a gente conseguiu sobreviver à crise por conta de que a gente tá inserido nesse mercado Anteriormente o mercado aqui no Brasil era mais voltado para construção e montagem E quando a gente fez essa virada de chave Começou a investir em tecnologia na área de manutenção de integridade A gente conseguiu se manter e passar por essa turbulência E agora, na verdade, o mercado de engenharia de integridade Tá cada vez mais se ampliando Outras empresas agora estão se adequando à SPI Necessitando de mais ensaios especiais E com isso a gente vem conquistando novos contratos, novos clientes E quando você me fala de novos contratos, novos clientes O que eu acho muito gostoso de ouvir Porque eu fico feliz saber que o Brasil tá se desenvolvendo novamente Que a economia tá sendo retomada E quem tá se certificando, quem tá entrando nessa área Tá aí com os ouvidos atentos, com os olhinhos aí brilhando Com certeza tem trabalho pela frente, né? Você como uma pessoa que contrata hoje Você tá no time de quem tá contratando O que você diz pra quem tá ouvindo a gente? Você sente falta de mão de obra e algumas técnicas específicas? Conta pra gente aqui o que tá precisando Hoje a BritCast tem cerca de quase 200 colaboradores E a gente pretende ampliar esse número até 2024 em um dobro A gente quer dobrar a nossa capacidade Porém falta mão de obra Falta mão de obra especializada, treinada Em todas as técnicas? Em todas as técnicas de uma forma geral Principalmente os ensaios avançados, né? Que quais são? Face de Array, Toft, Iris Falta muito profissional certificado em Iris Na verdade, Iris hoje, de todas as técnicas avançadas É o que a gente tem menor número de profissionais certificados E disponíveis Aí, gente, ó Tensão, hein? Drone vem crescendo muito Ah, o mercado é expansão Isso A gente vem utilizando muito E agora tá bem ampliando em adaptar o drone Pra fazer, além de ensaio visual Também medição de espessura Então, o piloto de drone É uma técnica que começou a demandar Enfim O piloto de drone tem que ser necessariamente profissional de inspeção? É mais adequado É mais adequado É mais adequado Porque não basta só saber pilotar o drone Ele precisa entender do equipamento Que ele vai fazer o voo, né? Entender qual é o mecanismo de dano que ele vai inspecionar Pra, na sequência, emitir um relatório Então, é... Na BritCast, a gente costuma somente contratar profissional Que ele já esteja ligado à área de inspeção E só o profissional certificado A certificação profissional pra você É um diferencial, né? Total Totalmente Total Hoje eu tenho recebido muitos currículos de profissionais Que, inclusive, na época de pandemia Acabaram deixando de lado a certificação Renovação, enfim Porque é um tiro no pé, né? É um erro, né? Porque você fica... Você pede pra concorrência, né? É aquilo que você tá... Desculpa até te cortar No momento em que você vai contratar Chegará um profissional de inspeção E um profissional de inspeção certificado Você não tem nem dúvida, né? Você nem... Acho que nem perde muito tempo comparando o currículo Por conta dos requisitos do cliente É contratual Trabalhar com um profissional certificado Então, é... Inclusive, até hoje Foi um caso interessante Um profissional que eu conheço há muitos anos Já tem mais de 20 anos de experiência Acabou deixando de lado as certificações Eu, em comparação com um outro currículo Do profissional que manteve as certificações em dia Eu acabei tendo que optar Para o profissional que manteve a certificação em dia Mesmo sabendo que esse profissional Tinha muito mais experiência Mais domínio da técnica Porque é uma exigência, né? A gente precisa cumprir Então, enfim É importante que os profissionais Mantenham a certificação em dia Ampliem, né? O número de certificações O mercado vem solicitando Um profissional multitécnico, né? Evidentemente, dentro de um contexto Que é possível realizar De forma paralela Mas mesmo quando não é possível realizar De forma paralela É bom o profissional ter mais certificações Porque quando não existe uma demanda Para uma determinada certificação Evidentemente, a gente vai ter uma outra Sim E, Gustavo, aqui Eu já cheguei a ter 11 certificações Você? Você pessoalmente? Pessoalmente Eu já fui profissional certificado Nível de soldagem Aí acabei não renovando a certificação Você foi um profissional multifacetado Literalmente, né? Porque você acaba tendo muitas opções de trabalho Você é capaz de atender vários segmentos A partir das técnicas em que você tem certificação Agora eu queria fazer aquela pergunta Que ilustra bem Porque você sozinho já é um case de sucesso Mas eu queria que você contasse um pouquinho Se você tem algum case que ficou na sua cabeça Alguma história importante que marcou a sua carreira A carreira do Gustavo Ou a carreira do Gustavo Enquanto empresário, enfim A minha carreira profissional Ela se confunde com a minha carreira de profissional Ali à frente da BritCast São 11 anos a BritCast Fez esse mês de junho, no dia 10 Parabéns Parabéns E um caso interessante até para servir de estímulo para os profissionais Que são profissionais de inscrição Abriram empresa Eu acho que o mercado precisa mais De profissionais que empreendam E eu e o Rodrigo A gente acabou iniciando a nossa empresa Como uma empresa de consultoria Para dar suporte ao mercado Apoiar outras empresas Que não tinham total domínio Numa determinada técnica A nossa especialidade é a parte de ultrassom Fez o de Auretop Como profissional Foi o que a gente adquiriu experiência Mas aí quando a gente abriu a empresa O caminho foi trilhando Para a gente ampliar a quantidade de métodos E a gente acabou participando de um BIT No qual a gente não tinha todos os equipamentos necessários Numa quantidade necessária Mas a gente se comprometeu evidentemente Em adquirir, em se especializar Foi uma coragem Acabamos ganhando o contrato E esse contrato nos permitiu Investir mais de 10 milhões em equipamentos Investir em treinamento Hoje nós somos uma das empresas líderes Em relação a nossa amplitude de ensaios Não destrutivos Convencionais e avançados Temos praticamente todos os métodos Só não trabalhamos com radiografia industrial A CFM é uma das guiadas de longo alcance Por enquanto Uma das guiadas de curto alcance Para a identificação de corrosão sobre suporte Nós somos a única empresa no Brasil A única A única com esse equipamento E outras técnicas também Que nós fomos os pioneiros Em trazer para o Brasil e desenvolver Como corrente parasita pulsada Com equipamento da Edify Que hoje é um dos nossos principais parceiros Em fornecer tecnologia A gente está bem próximo deles Recentemente a gente fez um desenvolvimento De uma nova aplicação Para detecção de trinca de corrosão sobre tensão No qual até apresentei no último CIVUI E foi junto com a Edify esse desenvolvimento Eles têm o equipamento Têm a tecnologia Têm o know-how A gente faz uma junção E desenvolve a empresa Consequentemente a gente consegue aplicar isso no mercado E trazer um benefício para os nossos clientes Olha, eu ficaria aqui por mais duas horas Conversando com ele Porque tem assunto Mas infelizmente o nosso tempo está se encerrando Quem quiser conhecer mais Abrir o Cache Fala aí no seu site Nas suas redes sociais Deixa o seu recadinho aí por favor Bom, o site da BritCast www.britcast.com.br Lá a gente também tem o nosso blog Onde a gente coloca as nossas principais notícias LinkedIn Da BritCast também é bem movimentado Enfim, posso dar um recado? Claro, por favor Bom, eu quero De fato incentivar o mercado A buscar certificação A gente agora está apoiando aqui a BEND No curso de formação de inspetor de equipamentos No qual a BritCast, junto com o grupo Primer Se compromete na contratação dos três melhores A gente quer incentivar o mercado A gente está desenvolvendo agora internamente cursos internos Para os nossos colaboradores Para que eles possam buscar a certificação E essa parceria com a BEND Só vai amplificar isso E você inclusive está sempre com a gente nos eventos, né? Sim Vai participar do próximo Com a End, com a Tec Conta com a gente Que a gente vai estar sempre presente A BritCast é sócio-patrocinador da BEND Junto agora com a Coliente também Enfim, a gente está junto Nessa caminhada no desenvolvimento Do profissional de inspeção E para nós é uma alegria Estar com um profissional de tão alto gabarito Uma empresa tão só Consolidada no mercado Como a BritCast Gustavo, muito obrigada mais uma vez Pela sua participação Espero que você volte outras vezes aqui conosco no estúdio, tá bom? Muito obrigado mais uma vez Quero agradecer em nome da BritCast Em nome do Grupo Prínia Pelo convite E essa oportunidade de expor E colocar para o mercado O que a empresa vem investindo Vem desenvolvendo E a gente quer ainda mais Poder contribuir Com o nosso mercado de inspeção Nós é que agradecemos E ó Se ouviu o Gustavo, né? Então, bora aí Investir na sua certificação Procurar mais qualificações Porque o mercado está bombando Graças a Deus Tem trabalho para todo mundo Um grande abraço Obrigada pela sua companhia Pela sua audiência Continue conosco Inscreva-se no nosso canal E não se esqueça De escrever aí Seus comentários O que achou da entrevista Quem você quer ver aqui No nosso sofazinho Conta aí pra mim, tá bom? Grande abraço Fique com Deus E até o próximo programa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau